Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui estou com esta cara cheia de espinha, como vocês podem ver. Primeira coisa que eu vou fazer é passar um algodãozinho com um pouquinho da água no celular para limpar a pele. Acho que a minha pele está um pouco suja. Prontito! Agora eu vou usar esta paleta de corretivos da Ruby Rose para dar uma camuflada nas minhas espinhas, porque, né, trabalhamos com elas, a acne da mulher adulta está aqui para isso mesmo, né? Então eu vou começar com o verde nas espinhas, tá? Porque ele vai ajudar a neutralizar a cor da espinha. A olheira, eu precisaria de um corretivo salmão. Mas eu não achei nenhum para agora, então eu vou corrigir só com o corretivo mesmo. O que faremos agora? Se eu encontrasse, no meio dessa bagunça, minha base... Brincadeira, está aqui. Vou com a base da Vult, a minha é na cor B35. Eu gosto de dar uma agitadinha nas bases, porque, né, não sabemos como iremos encontrá-las. Vou usar o meu cabuquinho do O-Fiber, da coleção da Bruna Tavares, do Pausa para Feminices, para a Maria Margarida. Então eu vou colocar no próprio pincelzinho, umas gotinhas, bem pouquinho. Espero que a luz esteja boa, porque eu estou testando algumas iluminações que eu já tinha, na verdade, mas eu não usava há uns 5 anos, por aí. E aí eu vi que elas poderiam ser bem práticas para gravar vídeo de maquiagem. Vou usar a mesma paletinha da Ruby Rose, para fazer um pouco de contorninho. De corretivo eu vou usar o meu Prolongwear da MAC, que é este, aqui. Vou usar agora o meu Pó Translúcido da The Balm, que é este, aqui. Vou abrir, vou abrir, este aqui. Este é o Sexy Mama. A base da Vult, ela é sequinha, então eu vou passar só um pouquinho, assim. Onde eu quero que demore mais para aparecer brilho. E aqui. Então vamos lá agora, vamos fazer o olho, né? Este é o lápis da Kendi Cibernice, que eu amo. É o... É o... Lápis Iluminador. Lápis Iluminador. Eu amo este lápis. Bom, eu quero um olho mais neutro, mas eu quero um... Eu acordei pensando em azul. Então eu quero muito dar algum toque de azul para o meu olho, porque eu acho que ele realça o olho castanho, deixa o olho mais claro. Então eu já separei aqui este lápis da MAC, que depois eu mostro para vocês, eu nunca usei. Mas o que eu vou fazer também, eu quero um delineado, quero brilho e quero uma boca vermelha. É muita coisa, né? Mas eu acho que vai dar certo. Vamos começar então. Para que eu possa usar brilho, boca vermelha e azul, eu preciso ter um... Uma base de olho mais leve e neutra, tá? Então eu achei aqui a minha paletinha da Contém 1g. Já tem vídeo aqui no canal de uma outra maquiagem com essa mesma paletinha. Vai aparecer o card aqui ou aqui, não sei o lado. Tá? O que eu gosto de fazer também, eu gosto de fazer base para pálpebra. Então eu vou usar o mesmo lápis iluminador. Bom, vou passar primeiro a sombra, esta aqui, que é um nude. Ó, esta aqui, que acaba sendo um nudezinho. Agora eu vou esfumar este aqui, ó. Na verdade eu vou esfumar este aqui, que eu lembrei que este fica levemente roxo. Então eu vou esfumar um pouco deste marrom, opa. Voltei com o meu delineado pronto. Então se você quiser saber qual técnica eu utilizei para fazer, é só assistir o próximo vídeo que vai entrar aqui no canal, tá? Vou falar para vocês que a boa e velha fita adesiva, ainda para mim, é o melhor jeito de fazer delineado de gatinho. Sério, essas outras técnicas dão muito trabalho. Sério, fita adesiva é vida. Que eu vou usar agora um glitter pigmento, este aqui da Vult. Este aqui da Vult, ó. Ele é meio prateadinho. Eu acho que isso aqui é para glitter, tenho certeza. Mas vou usar para o pigmento, porque eu não sou obrigada. Tem mais do que eu queria? O que farei? O pincelzinho de esfumar? Vou só bater aqui por cima, assim. Tem aquela parte muito especial do tutorial que eu falei para vocês, o lápis azul. Eu vou usar embaixo dos cílios inferiores, então eu vou usar este aqui da MAC. Este é o Eyeliner Cajal. Vou deixar a descrição lá no blog para vocês, tá? Deixa eu aproximar meu espelho. Tá faltando alguma coisa, não tá? Tá. Sei o que é? Sei. Iluminar o cantinho interno. Que cor que eu uso? Naked, vou usar esta aqui. Acertei? Não. Errei, porque tinha que ser alguma com fundo mais prata. E esta tem um fundo dourado. Vou trocar? Não. Vai ficar assim mesmo. Máscaras de cílios. Vou usar esta aqui, Marc Jacobs, que é maravilhosa, fantástica, incrível. Junto com a da Lancome, que tem resenha fresquinha lá no blog, que é muito boa também e não sai por nada. Prático e ideal. Prático e ideal. Agora eu vou testar o que eu estava querendo há muito tempo, que é um lápis vermelho da Urban Decay. Eu achei que ele fosse mais escuro, eu acho que ele vai ficar muito claro, eu acho que eu não vou gostar. Vamos ver. Prático e ideal. Então esse é o resultado final da minha make. Vocês viram que uma maquiagem e um cabelo faz toda a diferença, né? Eu só fiz um babyliss, ó, aqui no cabelo, já até saiu quase que todo, mas dá um movimento, dá uma carinha diferente no visual. E a maquiagem é essa. Eu passei um batom vermelho líquido, um pouco mais escuro por cima, porque eu achei que aquele vermelho estava muito aceso e não estava combinando muito com o visual que eu queria. Então esse é o resultado final, eu espero que vocês tenham curtido, se arrumar comigo hoje. Aguardem os próximos vídeos aqui do canal. Se gostou, por favor, clique em gostei. Qualquer dúvida, sugestão, deixa um comentário pra mim que eu respondo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.